Julho é mês de férias escolares. Se não dá para viajar, o jeito é usar a criatividade para que as crianças não fiquem frustradas em casa. Mas o que fazer com a meninada dentro de casa, hein? Natália Mendonça mostra pra gente. Larissa é psicóloga infantil e mãe da Luísa, de 3 anos. Ela orienta os pais e responsáveis por crianças que estarão de férias no mês de julho, que o período de aproximadamente 30 dias é para descansar a cabeça e o corpo. É muito importante que as férias sejam um período para você tirar o foco daquilo que você vem vivenciando todos os dias. Então, assim, é muito importante que seja um momento diferente. Lógico que você pode e deve colocar atividades para o seu filho fazer, mas tudo de uma forma bem lúdica, para que seja um momento agradável e não um momento, digamos que assim, de obrigação. A criançada toca o terror durante as férias, gente. E é isso mesmo que tem que acontecer, viu? Deixa eles passarem aqui, meu Deus do céu. O ideal, gente, não é descansar passando o dia deitado no sofá assistindo a televisão. Até pode fazer isso, mas de vez em quando. O correto e o bom para eles é que eles gastem energia e que façam atividades que eles não podem ou não estão acostumados a fazer quando estão naquele ritmo da escola todos os dias. O Davi, por exemplo, vai com o primo passar um tempinho na fazenda dos avós. Nós brincamos, nós andamos de cavalo, nós banhamos de piscina. Ah, pode assistir televisão? Pode. Mexer no celular? Aham. O vovô e a vovó não brigam, não? Não. E tem comida boa? Tem. Comida de vovô é boa. De acordo com a psicóloga, é fundamental contar com todo mundo que puder. É muito importante que a gente tenha uma rede de apoio. Então, assim, o ideal seria que a avó estivesse presente, o pai. Mas caso não seja possível, digamos, que a avó, porque a gente sabe que hoje em dia muitos avós não conseguem exercer essa função. Então, assim, poder de fato contar com a ajuda do pai. Enzo tem oito anos. Ele e o irmão de onze não vão viajar. A mãe não teve outra saída. A minha mãe, ela trabalha fora, ela pegou férias, aí ela vai ficar com nós. Nesses 30 dias de férias, nós vamos descer aqui para o barquinho, brincar na quadra e fazer diversas coisas legais. Em casos como esse, vale apostar nas colônias de férias oferecidas por muitas escolas. Se a grana está curta, o interessante é se organizar. Acho interessante que sejam feitos dois cronogramas, né? Primeiro, o cronograma que você, papai e mamãe, as atividades que vocês vão poder realizar com a criança. E outras, se a avó vai estar com a criança, né? Separar. Então, assim, digamos que hoje é muito comum que os avós moram em fazendas. Então, assim, interior, né? Então, é interessante que você pare, não, que tal, tal dia meu filho vai estar com a vovó, então deixa com a vovó, né? Porque as avós, geralmente, a função principal é mimar, né? Já tem o cronograminha delas, digamos assim. E aí, eu acho interessante sugerir que os pais realizem com a criança mesmo, né? Nossa, o que você gosta de fazer? E a criança, ah, eu gosto de ir no clube. Então, coloca um dia, ir ao clube. Vamos fazer uma campada dentro. Eu sempre falo que, assim, tempo de qualidade, ele é muito importante, mas, assim, não precisa ser, sei lá, duas horas. Dez minutos que você tenha dedicado, exclusivo, para o seu filho já vale muito. E, na verdade, eu acho que há muito mais que perguntar para os filhos, é apresentar as coisas para o filho, né? O filho, olha, quando eu era de pequeno, eu me caia de finca, tá? A gente brincava de bola de gude. Sabe o que é uma bola de gude? Finca? É aquela varetinha de metal que você tinha que jogar e ela tinha que fincar na terra, na areia, né? Bolinha de gude, jogo de dado, quebra-cabeça. Ou seja, se o pai não mostrar para o filho, ele vai achar que o único brinquedo que existe é o celular. Então, mostra para o filho. Vamos brincar aqui de queimada, pega-pega, anelzinho, pique-esconde, essa coisa toda. Pois é, mas aí é muito... Porque eu estou fazendo isso com meus sobrinhos, pesca e pague. Gente, a molecada adora ir para uma pescaria, um pesca e pague, adora brincar no pesca e pague. Então, assim, aí vai pesca esportiva, você pega e solta ali, a molecada adora, adora fazer isso. Então, é uma forma de você desligar a meninada das telas do celular. Tenta fazer para você ver se a molecada não vai. Ou seja, ela só vai fazer aquilo que ela conhece. Hoje, o que ela conhece é o celular. Mostra outras alternativas de brincadeira para você ver se a criançada não vai adorar.